Obrigada, vamos embora! Amos imensos, somamos o tormento, com fênals e galeões, a coragem e o querer, sempre nos levaram além, não tencionamos perder, nem cedemos a ninguém. Por isso vamos lutar, vencer o jogo final, por o talento a brilhar e ganhar, Portugal, Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Portugal, 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 Portugal. Estado, o mar sem igual, nossa alma de camões, seleção é Portugal, em todos os corações, a coragem e o querer, sempre nos levaram além. Não tencionamos perder, nem cedemos a ninguém. Por isso vamos lutar, vencer o jogo final, por o talento a brilhar e ganhar, Portugal, Portugal. Por isso vamos lutar, vencer o jogo final, por o talento a brilhar e ganhar, Portugal, Portugal. Por isso vamos lutar, vencer o jogo final, por o talento a brilhar e ganhar, Portugal, Portugal. Provo em oração, por o talento a brilhar e ganhar, Portugal.